Música Alegria sim, pero temer no! A direita vive pedindo pra gente ir pra Cuba e pra Cuba É porque ela não tem realmente uma ideia formada do que é Cuba É uma ilha que exporta médicos, é uma coisa maravilhosa Então estamos aqui hoje se divertindo muito Muita salsa, muita música cubana Fora temer, vamos pra Cuba Vá pra Cuba Só pra mandar a passagem que eu tô lá, rapidinho Vamos para Cuba então, que a gente vai conhecer pessoas Que talvez vivam muito melhores e são muito mais felizes do que nós aqui brasileiros Música A gente sabe que tudo que é mostrado pela mídia não é favorável a lá e ao que a gente acredita A gente não vai fugir do Brasil pra Cuba, ao contrário A gente traz as experiências cubanas para de um jeito brasileiro transformar socialmente o Brasil Somos todos nós Já foi quatro vezes, vou agora de novo Então viva, onda de ilusões, carnaval cubano